Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui ao canal, trazendo pra vocês mais um vídeo com informações e notícias a respeito de Jan Yaman. Ele se pronunciou mais uma vez falando, se dirigindo aos fãs e à imprensa também, falando sobre os últimos acontecimentos que envolveram ele em relação aos fãs e supostos fãs, dizendo o quanto é difícil pra ele vivenciar tudo isso, administrar tudo isso, querendo aí mostrar pro público principalmente, um grande público, que existe uma grande diferença entre ser fã e ser stalkeador, ser aquele que tá querendo pegar um pulo dele, um furo dele, algo assim. E também se dirigiu aos grandes produtores, aos repórteres, aos paparazzis, falando o quanto é difícil pra ele estar em outro país, arriscando uma nova possibilidade de carreira, gravando em outras línguas Jan Yaman se pronunciando. E também mostrou aí um vídeo no final das gravações de Viola, no final do expediente, Jan Yaman já devia estar bem cansado, mas mesmo assim ele atendeu o público, é um vídeo até meio grandinho, peço que vocês deem uma olhada até o final, ele tirando foto com as crianças, com as fãs e o pessoal não deixando o Jan Zucco em paz. Todo mundo quer tirar uma foto com o Jan, eu adoro isso. É isso, gente, Jan sempre carinhoso e atencioso com seus fãs, tentando aí esclarecer cada vez mais os últimos episódios. Um beijo, eu volto, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Estou em Flauco. Você está cinchando hoje. Eu não sei que sou uma coisa que vive. Voto para Fuschi, voto para Fuschi. Sou Rosy, sou Giulia. Outro e também. Outro e também. Está disponível. Minha amiga Maria. Grande Maria. Fila, fila, fila. Fila, fila, fila. Fila, fila. Ciao Mariella, buongiorno. Florina. Um abraço a tutti. Raga, fate uma fila, fate uma fila. Fate uma fila. Mais uma fila. Não, caralho. Para hoje é feito aquele vídeo. Vamos também três molas da Spanio. Que vocêごamos com essa foto. Graças. Oh, vela. Não, mãe. Amigo de Spanio, dai. Amigo de Spanio. 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 Tchau, Katia. Estamos à Laranella, galera. Vai, Jessica, vai, Jessica. Tchau, Setti, seu cabelo. Vai, Jessica, vai, vai. Tchau, Debbie. Grazie, ora è 18, ora è 18, l'avevo anticipato. L'avevo anticipato. Amici, condividiamo questo video, grazie. Katiziana. Simona, vai, Simona. A ver, Roberto, mira para cá. Bambina, bambina, bambina. Vai, bambina, vai. Vai, bambina, vai. Vai, vai, vai. Ma non è la sua, non è la sua. Non si cambia la madre. Puoi uscire. La bambina è per la mia madre. Ti ha fatto la foto. Dì, dì. Una fila, vamos toda. Una fila, ragazzi. A ver, non so per la sua ultima. Gianni, le amiche della Spagna. La della Spagna è la ultima. La della Spagna è la sua ultima. La sua ultima, dai. Non importa, non importa. La sua ultima, vai. La sua ultima, siamo la prima. Ciao, ciao, Mario. Grazie. No, Claudio, non vado, non vado. Se sto poi. Vai, Simona. Vai, Simo. Calmi che la da Roberto, coño. Che non me la pensate la Roberto. Buongiorno. Mi faccia il video, mi faccia il video. Vai, vai, vai. Vai, directa, directa. Che queremos sacarle con la bandera. Arenella, ragazzi. Ah, no, pues bueno, vengo. A ver, mi dice con la fila. Mira, te quieres hacer una con Roberto? A ver si me deja, yo entre los dos. Me como entre los dos. A mi me sape con Roberto y con Jan. Si, es para todas. A ver si la pone. Hay que sacar la bandera. La tenemos. Vai, Simo, vai. Vai, Roberto, che guapo. Roberto. Roberto, come, mi dice. Conmigo. Un abrazo. Obrigado, obrigado a vocês Grande Ante Roberto Grande Ante Roberto Ok Tchau, Vita Grande Giovanna Tchau, Tini O dia Ante de Olanda Viste fazer foto vocês? Sim, não se sabe Mas não se sabe Vê l'avete feito? Vê l'avete feito? Vê l'avete feito? Vê l'avete feito? Sim, sim Com a bandeira Com a bandeira Com a bandeira de Spagna Tchau, Maria Grande Ante Roberto Que l'avete feito Obrigado 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 Obrigada Pegado Obrigado 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 Como se fosse a Palermo, todos os dias. A um cuore d'oro. Sei grande, já. Que paciência, por favor. Vai aqui. E agora, por favor. Vai, Nath. Vai, Nath. Vai, Nath. Sarei agora justo em tempo. Justo em tempo. Justo em tempo, Nath. Sim, sim. Nós vemos em Pistania. Sim, sim. Não pode filmar. Siamo em tempo, senhora de Palermo. Tchau, Debra. Tchau, Cristina. Buon pomeriggio. Tchau. Tchau. Tchau, Magali. Tchau, Giovanni. Buon pomeriggio a todos. Tchau, senhora de Palermo. Tchau, Hermann. Quando se'm parael. Fa sea, Horne. E temiamos sempre, ragazzi, un po', addizianza. C'era veramente, un fiume di gente, quindi, estamos un po', messi qui in. Tchau, Sandra. Tchau, approache e Camilla. Tchau, Rossolo de Palermo. Tchau, Mike. Tchau, Pancho de Palermo. Não é isso, mas hoje não estou disponível para a foto, mas são muito muito hoje, estamos no lugar de central de Palermo, na Câmara de Inacolácia. É assunta, estamos um pouco distantes, com que o cê praticamente é Palermo, em questo tratto é blocada. Não há tanta gente, estamos ainda no palco de Justizia. Pariano e Paressia, com que hoje seguramente não conseguirá fazer foto com todos, porque são realmente troppi. São realmente troppi. Scusate, scusate, fatelo entrar, scusate. Hoje há um mar, um mar, um mar. Tanta confusão hoje. Estamos sempre na zona do Tribunal de Palermo. Sempre na zona do Tribunal de Palermo. É uma situação bastante complicada. Então, hoje, obviamente, não todos estão conseguindo fazer foto. Estamos sempre na zona do Tribunal de Palermo. Sim, está plena, está plena, gente. 95% Não estão na zona do Tribunal de Palermo.